Homens da COE e Companhia de Operações Especializadas da Polícia Militar foram enviados para reforçar a segurança na cidade Tudo está ocorrendo dentro da mais perfeita normalidade e é assim que vai continuar A Polícia Militar vai estar presente até o momento em que for necessário Os manifestantes acusam que houve compra de votos no dia das eleições Pelo menos três urnas teriam sido substituídas porque não aparecia foto do candidato a prefeito, doutor Rony Firmino do PMN E daí vários eleitores vieram reclamar, questionar que não via a foto do Rony na tela E aí a gente descobriu que o eleitor ia votar Quando ele teclava, saía o fim A pessoa na mesa finalizava o voto do eleitor Este eleitor, que não quis se identificar, confessou que vendeu o voto para um cabo eleitoral da coligação que ganhou as eleições no município O cabo eleitoral teria pedido ainda a cópia do título para que outra pessoa votasse por ele Em seguida ele me passou o dinheiro, 500 reais em dinheiro espécie E por volta das quatro horas da tarde eu fui votar Acompanhado da minha esposa E ao chegar na urna de votação O meu voto já teria sido confirmado E com assinatura muito bem parecida igual a minha E até o mesário fez questão que eu deixasse as minhas impressões digitais no livro Porque eu reclamei que eu não teria votado ainda O prefeito Paulo Almeida teve 4.321 votos A coligação derrotada questiona também o grande número de votos nulos divulgados pelo TRE 434 votos Segundo os manifestantes, é desproporcional ao número de eleitores da cidade De acordo com o juiz da comarca de Plástico de Castro, Edinaldo Muniz As denúncias terão que ter provas concretas Para que a justiça possa tomar alguma providência Em eleição sempre aparecem muitas denúncias Aquelas que a justiça eleitoral consegue apurar Imediatamente toma as providências Ainda assim as pessoas que estão insatisfeitas Podem apresentar suas provas Para que a justiça possa definir Alguma coisa que possa ter acontecido de errado Parte da população se divide nas opiniões Compras de voto, com certeza Com certeza houve compra de voto e não foi pouca não É porque eles não se conformam com a PECA Eles deviam se conformar Na outra eleição teve essa mesma briga, né? Só que não foi desse jeito Ainda assim as provas de voto e não se conformam com a PECA Ainda assim as provas de voto e não se conformam com a PECA